Nós estamos aqui com a Tainá Casagrande, que é diretora do CCA. Com a Tainá, mais um grande evento promovido pelo CCA. O que aconteceu essa noite? Então, essa noite nós fizemos o lançamento da segunda-feira cultural de países. E aqui nós dividimos todos os alunos em quatro países. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Índia. Cada equipe ficou responsável por representar os aspectos culturais, sociais, culturais, clima, vegetação, personagens principais, comidas típicas de cada país. Dessa maneira, os alunos tiveram a oportunidade de adquirir um conhecimento maior sobre a cultura de cada país. Lembrando que todos esses países têm o inglês como língua oficial. Dessa maneira, eles puderam aprofundar o conhecimento e também se interalizarem, se interagirem melhor uns com os outros. e, lógico, mais um grande evento da escola para que os nossos alunos estejam cada vez mais em contato com o inglês, com a língua inglesa. Bom, parabéns pelo evento e aproveitando a oportunidade, estão aí disponíveis as vagas para quem quisesse ingressar no grupo lá em Nova York. O grupo já é de 10 anos, né? Sim, o nosso grupo agora, nós vamos em janeiro de 2020, inclusive nós vamos montar um estande aqui com a Trajetos, para quem tiver interesse, nós já vamos estar esclarecendo as dúvidas e nos procurar para mais uma viagem que vai estar acontecendo em janeiro. É uma oportunidade imperdível. Muitas novidades, novos parques. Sim, novos parques, com certeza. É uma viagem imperdível. É uma viagem de muitos sucessos há anos. E os alunos que tiverem interesse, não só os alunos, né? Qualquer pessoa pode estar viajando com a gente. Não necessariamente os alunos do CCA. Qualquer pessoa pode estar viajando com a gente. Obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço pelo evento. Obrigada. Obrigada.